BUM WEM Estão noосто跡o será porque temos um carro Qual o Beca? Que a gente traz? É o daquele ali Aquele outro lá Aonde? Ah Bom, o Lamborghini Greta é do cara que tá aí embaixo Na pia restaurante dele, né? Ah, sou trouxa, tá aí dentro? Guarda o carro dele ali Aí você vai, sai da dele Só no P1 não guarda não Guarda não Bora P1 só no P2 Não guarda não, vamos ver Acordou, acordou Só no P1 não guarda não Só no P2 Ai, calica Mas perdeu o farm de fuzil, mano Tem que ver Acho que não Tá provável que perdeu Se perdeu o desmanche É Caraca Vai ficar vendo Ninguém, tô vendo Ninguém, mano Aí eu não tô nem afim de ir lá pra ver não Sério mesmo Arturzinho mandou 5 reais Salve Bequinho Cheguei agora Quem foram as contratações? Mas Não tava conseguindo passar o baú, tá ligado? Mano, JM, Smoke e Luca Oi Esse carro aqui que tá na bela do desmanche Um branco e uma amarela pra desmanchar também? É... Uma amarela e um branco Tem que ser de novo É, Didico Foi bom né, RPzinho hoje Dei uma farmada Tivemos as contratações e recuperamos o desmanche Aqui ó, pode dar É, ô... O Ribeiro tá aí? Eu já voei pra dentro do carro Vou pegar a moto ali Costa Underline Marlon mandou 5 reais Salve Mano Puxa aquele host de cria hoje Fechou, fechou Vou fazer uma amarela aqui Se não voltar eu tento eu pego ele também Ô Qual foi? Vai me bater por que aí? Doença Vai pra lá rapaz Você tá me dando minha foto cara Era a sua moto Bateu Me deu um... Um peteleco tropa Comédia, mulher da peste Peraí que eu vou voltar lá Porque eu gostei da voz dela Você não me bate nenhum disso Vamos trocar um papo Que daí eu volto a moto Certo? Tá bom Qual o seu nome? Não é Evelyn, o seu Como? Evelyn Ui, você era a que o FJ tava gadando ou era? Não Outra? Você? Eu sou a irmã dela Era a Milena Ah, você é a irmã da Evelyn, é? Não, irmã da Milena Eu sou a Evelyn Ah, você é a Evelyn Irmã da Milena Não, então era você que a FJ tava gadando, pô Não, não era eu Não era não? Certeza? Absoluta Hum... Quer quanto pra me devolver sua moto? Como assim? Quanto você vai me pagar pra me devolver sua moto? Porque eu gasto um lockpick, né? Ninguém mandou você roubar minha moto Ah, então fica sem a moto, mulher Tá perto Se a moto tá trancada, eu vou ter que desmanchar ela, velho Essa bomba Chapa Chapa chamada Vamos lá. Eeeh, bracinho. Tem que ir alguém pra desmanchar aqui, ó. Primeiro carro aqui, ó. Lança. Tem ninguém no Lança. Vai lá, vai lá. Vocês três aí já juntam. Vai lá. Desmancha sem cooldown, né? Tem negócio de cooldown e desmancha. Tá trancado essa moto aqui. É trancado. Mano, por que que tá fazendo isso aqui? FJ, quem é que cê gadava, viado? Era a Emily? Ou Evelyn? Não era Evelyn que cê gadava? Não, não. Era a outra, irmã dela. Parou por quê? Ô, cê gadava uma tal de Ana Coleman. Eu? Como aqui, como aqui? Aonde? Ninárnia? Não, é que... Gadei. Por quê? Tá trocando ideia com ela? Como aqui, Mich? Mas tem uns cinco dias que eu não falo com ela, eu acho. Por quê, Matinho? Ué, pra saber. Cê tava trocando mó papo, tava todo feliz. Do nada, parou. Eu trocando ideia com ela, o povo tudo falando. Biquinho vai te dar PD, tá conversando com essa mulher. Eu falei, rapaz, o bicho tem quatro mulheres. Se eu não puder me emprestar pelo menos um, é... Na verdade é cinco. Caiu o cu da bunda. Cinco? Mano, por que que eu tô fazendo isso aqui? É, tá dando 4.700. Como é que sai disso, velho? Oh, aumentou. Quando saíram 2.000? Quando saíram 2.000. Aumentou? Aumentou, foi. Aumentou ou foi pequenininho? Aumentou, aumentou. Pequenininho. Aumentou. Boa. Pequenininho é a resenha, pequenininho é a resenha. Eu gostei, velho. E aí, que dia tu vai fazer um almoço especial aí pra mim? Rapaz. Eita, pô. E aí, meu amigo? Oi. Amanhã, pede pra tua mãe fazer um camarãozinho aí, grelhado pra nós. Pode ir pra ela. Não, pode ir pra ela não, pô. É sério. Dá um salve nela aí. Tá, vou dar um salve. Ir lá pro shopping lá pra pagar o rodízio da picanha. Eu falo, tem dinheiro. Me manda, me manda o endereço aí, Ninarni aí, pra mim colar aí. Já é? Já é, já é. Não, tô falando sério. Eu se mudei, viu? Não tô morando mais em Águas Claras. Se mudou? Tá morando aonde agora? Caraca, porra. Vai tomando, vai tomando. Tá morando aonde agora? Vai tomando. É... A cidade que você falou que era de pobre lá praia. Tu mora em que cidade, BK? Em Brasília? Não, que cidade de Brasília? Depende, tu mora aonde? Eu moro... Eu tava morando no Cruzeiro. Aí mudei pro entorno, eu tô morando no Val. É mesmo? Rapaz, só tem duro aqui na Turquia vindo. Aí é fome. Não, não sou duro. Eu morro do vinho aqui. Porra? Você tem que ajudar os pobres. Ah, então é tu que... Tu é pobre agora? Virou pobre. Eu sou pobre, eu sou pobre. Então, você vai ter que fazer um almoço aí pra nós aí, ô Bucks. Eu faço. Fazer um camarãozinho gralhado aí, Jai. Eu vou até fazer, ô Bucks. Comer comida. Vamos ver aqui pra goi, né? Comer piquei, trago. Vai comer comida? Só como pão ou é, Fallen? Não, como comida. Lasanha, principalmente. Ó, é lasanha. Vou pegar uma do Jot pra você, Fallen. Perder o cabaço. Picanhinha. Pra mim também, Bucks. Pra ver, pra ver. Picanhinha, olha. Picanhinha. Mora com quem, Bucks? Com tua mãe? Minha mãe. Já é, meu mano. Pô, vamos marcar então de fazer um almoço aí, ni família. O Peter mora perto de casa também aqui, o Peter. Mora em Brasília, Peter? Não, em Goiânia. Ué? Como assim, perto de casa? Não, mora um pouco, um pouco, tá ligado? Ai, caramba. Quatro horas, três horas, Fallen. É perto não. É porque eu vou pra casa do meu pai quase toda semana, né? Eu vou pra ele direto, minha madrinha, mora aí. Poxa, e você é do seu pai não na casa da sua mãe? Não, meu pai é separado mesmo. Ele mora com meu padrasto. Não, não. Ah, que pra Deus. Seixou então. Já é, já é. Vamos marcar aí. O Bucks quer daí do ladinho, né? Vou te apresentar, sabe quem, Bucks? Pra tu? A Peps, meu mano. Não, quando eu tava solteiro, eu tava dentro da casa dela. Eu não quis me ver, não. Acredita? Tu tava querendo ir na casa dela? Eu tava cinco minutos da casa dela. Eu mandei print pra ela no WhatsApp. E aí, tu queria ver ela? Eu não quis te ver. Não, eu não quis. Ah, já é? Eu tinha que se maquiar, se arruma toda. Mas a Petrícia é bicho do mato. Ela se esconde. Eu não estava em Brasília. Ela não mandou uma mensagem, né? Entrou no avião pra ir embora. Oi, 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 oi. Cadê vocês? Não, mas agora eu vou fazer o seguinte. Vou levar ela então pra tu ver ela. É o sonho dela me ver. É mesmo? Vamos marcar um almoço aí. Quem sabe você dá uns peguinha nela, né? Não, eu sou casado aqui. Ah, é casado agora. Casado, não tem problema. Quando eu tava solteiro, eu queria. Eu não quis. Tem gente que trai. A gente divide e multiplica, velho. Fala pra dentro. Entendeu, Bucks? Oh! Peter Park. Fala aí, Peter Park. Quem perdoa é Deus, meu mano. Peter Park, você ia dentro da Peps gelada? O quê? Você ia dentro da Peps gelada? Eu sou casado também, eu fui feijado com duas já. Com duas, com duas, não dá não. É aquele pegazinho da escola mesmo, Peter. Papo reto. O meu pai que é casado com uma loura, uma ruiva, uma morena. Da escola já tá muito repetitiva, já sai desse meio de pegamento. Fala lá do moletão, Peter Park. Ela deu esse vídeo na cara duro. Me pediu moletão na sala três vezes. Falou que tava cheiroso, o teu pai. Ela falou que o moletão tava cheiroso? Falou, falou. Foi mesmo, Peter? É? Você tá desse jeito, viado. Tá ligado, prefeito. Caraca. Jogador, né? Você tá forte, hein, mano, Peter? Tá usando T1T2 e ele... Qual o teu perfume, Peterzada? T1T2. É mesmo? Qual? VIP, Black, VIP. Ah, o mesmo que o meu. Bom gosto. Tareado, prefeito. Gosta, Milena? T1T2 VIP? Cara, velho. Ô, Peter, vamos roubar a cada cinco mil e oitenta. Você é louco, eu também tô. Gosta, Milena? T1T2 VIP? Cara, você gosta do perfume do meu namorado? E do meu. Qual que é o perfume do teu namorado? Você tá interessado, né, Nicole? Ué, tô querendo saber. Malbec. Só não viram tu. Aí, Malbec é de boa, hein, mano. Malbec, boy. Aí, Malbec é foda. E já... Foi ex da Milena também, Bugs? Sou. Foi ex da Milena também, Bugs? Uou! Terminou com o quê? Ah, um, se paguei. Foi mesmo? Rapaz, essa mulher... Essa mulher também é ex de todo mundo, né, velho? Tu já sabia que ela namorou um tal de crush? Ah, achei que era contigo. Aí eu ia falar, né, não é consigo, velho. Não, contigo não. Não. Viado. Mas eu vou te falar a vida, ó. Ah, ô, Mitch tá aí. Eita. Ixi, ô, Mitch. Quase vaza, Mitch. Quase vazou, Mitch. Acabou a conversa, acabou a conversa. Não, não, não. Tenta ser canhado, não. Calma aí, velho. Chegou, hein. Acabou. Eu sei guardar segredo. Até hoje eu não contei aqui o negócio lá que você mandou. O Bruno é a última saber, Mitch. Que o quê? Nossa. Você mandou no grupo? Cê é louco. E tua irmã, fala aí, tá por onde? Hein, fala aí. Fala aí. Beleza. Morreu. A gente ignorou isso. É, então. Ele falou que mudou pra um lugar de pobre agora, Fijão. É, isso que eu tô entendendo aqui. Eu só quero saber qual que é a cidade agora. Porque dependendo, conhece, conhece. Nem bota 45 lá dentro, Fijão. Ui, 16 correntes. O cara vai te pegar na faquinha de serra. Entendeu? Vai te pegar na faca de pão. É, não bota não, Fih. Os caras que estão lá. Tu tá onde aí, Fijão, agora? Pra mim saber. Ver se é quebrado, né? Águas. Águas lindas agora. Cara, mudou de água. Tá morando em Goiânia, viado. É, por isso que agora é perto de Goiânia, né? É. É, aí cê foi pra longe, hein? Viada que... Quem, quem, viado? Quem, quem? Por quê? Eu sou inocente, Fijão. Não gostou por quê da tua nova cidade? Oi? Não gostou por quê? Não, tem que ir, viado. É que tu daria, viado. Não tem um... Porra! Tem uma foto, né? Tá morando em estrada de terra, viado? Tá no deserto, viado? Tá andando de camelo? Porra, a cidade é essa? Viado. De cheiro. Quem, quem? Quem, quem? Cê é louco. É, agora cê tá com em quem mesmo, Fijão. Não quero mais te ver, não. Você vai pra escola de camelo, Fijão? Não, eu vou de... De bike, Fijão. Bike, ó. Qual que é só o bike? Qual que é só o bike? Era o 29, hein? Era o 29. Mentiroso. Mentiroso. Fala aí qual marca. Vai de BMX, rapaz. Qual marca da bike, Fale? Os caras vão te tomar aí, Fale. Fica esperto, meu mano. Marca da bike, não sei não, mano. Era o 29, acho. Sei não. Ai, é. Esse cara tá com aquelas bicicletas que tem cesta na frente, mano. Tá ligado? É doido, é... Os pomponzinhos de cada lado, a porra é... Que vende na Star Móveis, velho. Certeza, velho. Vai saber, eu também tenho certeza. Certeza. Tem aqui aquelas buzininhas. Essa aí, mano. Essa aí, mano. Caralho, parece que tá com o efeito, hein, meu irmão. Tá porra. Tô com o efeito. Faz uma vaquinha aí, meu irmão. Faz uma vaquinha aí, meu irmão. Faz uma vaquinha aí, me ajuda. Vaquinha, vaquinha, mano. Pode fazer, meu irmão. Taca pelo menos uns tapetes, uns negócios na... No bode lá pra você chegar na escola, parça. O raio inox lá na bike. Tu mudou de escola também, eu falo? Tem o mesmo colégio aqui perto de águazinha daqui também. Ah, pode ver. É. Então fica assim. É, fica assim então. E tua irmã, cadê? Minha irmã? Hã? Também não sei, não moro com ela. Ah, é, tu não mora com ela. Tu mora com quem? Tua mãe? Minha mãe e meu padrasto. Ah, e teu pai mora onde? Goiânia? Mori em Goiânia, aham. Aí, tua irmã mora com teu pai? Não. Não? Eu moro com o namorado dela, eu acho. Sei lá. Ah, ela já... Oxi! O mundo tem 16 anos. Ué, velho. Vai, vai brincando aí. Ué, a tua mulher tá pra frente, cara. É, virada. Aqui nas minhas horas, o trem começa até mais cedo. Fala pra você ver. Vi, a tua mulher já... Mora junto com o homem, é? Não sei, tá ligado? Não sabe. Só saiu de casa. É isso que tu sabe. É. Entendi. Eu sei disso. Muito engraçado. Parece que eu tô achando que eles falam em Arnaldo, Viano. Ele é Arnaldo? Conta o Arnaldo. Como é que você se mudou tão rápido assim? É, tão rápido. Ficou nem um dia sem internet? Quanto é off. Quanto é off. Quanto é off. Quanto é off. Eu ficava... Tipo, eu morava... Águas Claras, tá ligado? Só que... Tava meio que... Águas Claras tava em um lugar, tá ligado? Eu não achei o... Sei lá. Aí eu não entendi também, mas... Nós se mudou pra... Mas você se mudou muito rápido, ficou sem internet. É que nós vai indo pra... Tipo, Águas Claras e Aguas. Se mudou quando? Entendi. Se é isso que eu vou tá assinando de um lugar pro outro. Se mudou quando, fala aí. Se mudou quando? É. Amigo. Não lembro, não. Tô vendo. Não lembro. Rapaz, Penaldo, rapaz. Ele já morava em Águas Escuras aí que ele falou. Águas Escuras. Tá com medo de falar. Água Escura aí que ele falou. Ele mora lá no Sol Nascente lá. É doido. Vai ter o pãe ele lá, correndo, jogando bola na rua três horas da tarde. Rapaz, tu mora no Sol Nascente. Fala aí, é laudo. Laudo todo. Que moleque, viado. Tu mora onde mesmo, Bucks? Qual paraíso? Caraca, Vau, vai. Tu ficou longe, hein, pai? Trinta minutos de Brasília. Eu tava morando no Cruzeiro Novo, viado. Céu, que esse cara que tá morando no Goiás já é, dos dois, viado. Os dois reviverem. Caralho, é longe, viado. Eu morava no Cruzeiro e estava lá no Azazú. Mas foi na casa do Bequim. Tu estava lá no Azazú. Na padaria era quarenta minutos, viado. Ah, perto do Laçalho, escola Fátima. Ah, é boyzinho, ó. Eles davam no CEMEB, manja? Não. Aí depois eu... Elefante Branco, viado. Do lado do Fátima. Ah, elefante... Ah, é, ué. É, então. Aí depois que eu mudei pra cá, eu conheci o Dando Gama. O CEMEB 2, escola Fátima. Nossa Senhora. Aí caiu um pouco o custo de vida. E a difusão. Ô, mas Fátima, Fátima, já tem uma condiçãozinha, malvadinho. Vai, cara, minha saudade. O Bucks é boy, hein, filho? Ah, Bucksinho, boy, hein, Bucksinho. É, eu mudei aqui por causa de amizade, Jada. Conheci todo mundo aqui, aí mudei pra cá. Aí minha mãe morava aqui já. Eu vim morar com ela. Eu queria ser desse jeito aí, me mudar só por causa de amizade. CrossCred, ia estar na minha casa todo dia. Tá amarrado. Seu rabo. Fui embora. Corri. É nóis, Brunão. É nóis, Brunão.